Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui foi o Gustavo. Hoje nós vamos jogar World War Heroes. É um jogo de guerra basicamente, de tiro. E hoje nós vamos jogar algumas partitinhas dele, ok? Eu já joguei, não é a primeira vez que eu jogo e eu gosto bastante do jogo, ok? É um jogo que você joga online, ok? Tem várias salas aqui, como você tá vendo. E você não precisa atirar. Quando o jogo vê algum inimigo, a arma já atira sozinha. Claro que a arma descarrega, né? Uma hora vai acabar as balas. Mas quando ela avista um inimigo, ela já atira sozinha. Então isso é muito bom. Enfim, tem várias salas aqui. Eu vou entrando aqui na primeira, ó. Mata-mata de times, 8 de 16, Finlândia. Vou entrando aqui nessa salinha. O jogo é totalmente online e é muito da hora. Eu recomendo muito baixar, ok? Então bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Eita, caraca. Já entrou uma explosão aqui. Aí, ó, eu não tô atirando. Ai, caraca, eu vou morrer, vou morrer. Eu acho que eu matei. Não matei não, não matei não. Caraca, ele vai me matar, mano, esse cara aqui. Matei! Caraca, eu matei o primeiro. Mas, galera, eu não atinei, tá bom? Ele atirou sozinho. Mas eu que achei o cara. Enfim, acabei de matar um. Já tô vendo que explodiram um tanque aqui, mano. Cara, eu não sei se esse cara... Tem um cara ali. Ah, não, ele é do nosso time. Eu acho. Senão ele estaria atirando em mim já, né? Vamos ver se tem um cara aqui dentro. Enfim, restam vinte e cinco, vinte e quatro eliminações. Basicamente, conforme as pessoas vão morrendo, vai acabando. Quando restar zero eliminações ali em cima, aí acaba a partida. Aí o tipo que ganhou, ganhou, basicamente. Caraca, aí o cara já tava atirando, tá atirando em mim, mano. Aí morri. Filha da mãe. Tá, vamos continuar. Eba, nosso time venceu. Olha, eu fiquei como os melhores. Olha ali, eu ali do lado, gente. Gustavo. Eu fiquei como um dos melhores. Mesmo matando um jogador, né? Eu matei um. Vamos ver aqui a pontuação. Basicamente aqui, o cara que foi melhor na partida do nosso time matou vinte e duas pessoas. Eu matei só uma. Mas mesmo assim eu fiquei entre os melhores da outra partida, mas agora eu vou me concentrar nessa aqui. Tá, esse cara aqui já é do nosso time. Então... Nossa, mano, tem um cara aqui. Mata ele, mano. Puta, é um cara do meu lado e não me ajuda, mano. Eu acho que mataram ele, mano. Ainda bem. Ah, Zé, olha o cara ali, mano. Ah tá, acabaram de matar ele. Tem um cara ali, mano. Vou te matar, hein? Eliminei um já. Já é um bom começo. Eu acho, pelo menos. Eu só vou tentar me afastar um pouquinho dali, porque ali é que nasce mais gente, né? Eu acho. Tá, aqui eu achei que tava aberto, mas não tá. É mó tenso. Lembrando que o mapa, apesar de eu ter escolhido essa sala, tem outras salas. Eu vou sair dessa sala depois pra eu ir em outros mapas, ok? Mas tem vários mapas pra você jogar em vários tipos de lugares, ok? Só que, obviamente, tem sala que não cabe 16 pessoas. Essa sala, por exemplo, cabe 16 pessoas. Mas tem sala que cabe menos. Ou tem sala que cabe... não sei. Tem sala que cabe menos. Eu acho que esse aqui é o número máximo de pessoas que dá pra caber em uma sala. Mas tem sala que cabe menos. Já tô vendo que tem gente atirando em mim. O que é isso, gente? O que é isso? Vou morrer. Mano, vamos recuperar aqui. Porque, pelo que eu tô vendo, tá rolando guerra. Ai, isso que é da mãe! Safado, ué. Ai, se você quiser, dá pra jogar com vários amigos. Dá pra jogar com mais de uma pessoa. E também dá pra você mudar de time. Tem uma opção que dá pra você mudar de time, se você quiser mudar. Por exemplo, outro time tá bom e o seu time tá ruim. Você pode ter a opção de mudar de time também, ok? Caraca, mano. Eu tô falando aqui sobre o jogo, mas eu não tô prestando atenção no jogo. Então, já vamos recuperar aqui. Porque, pelo que eu tô vendo, a galera tá brava pra casa. Galera... Nossa! Quero matar aquele safado ali. Eu não vou me arriscar, porque eu não sei onde ele tá, né? Mas... Olha, mano. Fiquei entre os melhores da partida de novo, mano. Que da hora. Enfim. Mas pro mapa não ficar muito repetitivo, eu vou sair daqui da sala e vou ir pra outra. Enfim, vamos nessa aqui, ó. Mata-mata de James, 11 e 16, Camerton. Olha, esse aqui já é outro mapa. Caraca, já ouvi um estourão aqui. Caraca, o cara é forte, hein? Mas eu acho que eram duas pessoas acionando em mim. O cara sumiu. Mano, tem umas salas que são muito complicadas. E tem uma sala que eu entrei há uns dias atrás que, cara, eu não dava cinco minutos andando pela sala que já vi um cara me matar. E conseguia me matar. Tem umas salas que é realmente complicadíssimo você ficar vivo. Como exemplo essa, mas a outra, mano, que eu fui há uns dias atrás, cara, tava impossível. A prova é muito pior que essa. Eu sei que é trabalho de jogadores fazer isso, mano, mas só tem cara bom. Caraca, eu morri de novo. Mas enfim, mano, eu vou sair dessa aqui porque além de lá estar difícil, o vídeo vai ficar longo. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu acho que eu mais falei do jogo do que joguei. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de apoiar o vídeo, deixando seu like. Se inscrevendo aqui no canal. E é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.